O jovem Christian Garbim faleceu vítima de acidente de moto registrado na última sexta-feira em Saudade de Iguaçu, onde vivia. A família, que não quis gravar a entrevista, decidiu pela doação de todos os órgãos. A captação dos órgãos foi realizada aqui no Hospital São Lucas, onde a vítima ficou internada nos últimos dias e faleceu nesta terça-feira. Foram retiradas as córneas, os rins, o fígado e o coração. Para isso, veio uma equipe de Cascavel e também o médico cardiologista Paulo Jublin também participou. É que o coração da vítima vai ficar aqui na policlínica, será transplantado num paciente que veio de Foz de Iguaçu. Enquanto os órgãos eram retirados aqui, uma outra equipe já preparava esse paciente na policlínica Pato Branco. O receptor em Foz de Iguaçu, o paciente tem 32, 33 anos e a gente está indo agora já implantar lá e depois a gente vai dar uma notícia para vocês. Bom trabalho, doutor. Obrigado. O cardiologista mesmo levou o coração do Hospital São Lucas para a policlínica Pato Branco. Os rins e o fígado seguiram para Curitiba nesta viatura do governo do estado. São 440 quilômetros, a gente tem uma média de 5 horas, 5 horas e pouco para chegar, então a gente tem que transportar com responsabilidade e com segurança também. Então é um momento que a gente fica meio tenso, mas a gente leva para salvar uma vida. As córneas foram levadas para o banco de córneas em Cascavel. São comuns captações de órgãos no Hospital São Lucas. Como nós somos referência em neurocirurgia, a facilidade com que isso aconteça é grande, porque os traumas cirúrgicos de crânio normalmente levam para a morte encefálica. Por isso que nós temos uma grande captação de órgãos sendo realizadas aqui no Hospital São Lucas. A doação de órgãos depende da família. É um gesto de amor num momento de muita dor, que é a perda de um familiar. Um ato que vai fazer com que outras pessoas sobrevivam. Então, ao mesmo tempo de ser um ato ruim, num momento de infelicidade, também será um momento de felicidade para outras famílias. E tenho certeza que quem doa também se rejuvenesce em um ato divino mesmo.